E quando foi dito que o código do Yuzu está amaldiçoado, não era brincadeira, hoje nós temos uma declaração do responsável pelo Suyo, o sucessor do emulador Yuzu, e também uma confirmação do Discord, das remoções tanto dos servidores do Suyo como também do Sudash, bora ver isso aí. Começando gente com essa notícia aqui, que eu falei para vocês uns vídeos atrás, que os servidores do Discord, tanto do Suyo como do Sudash, assim como a conta dos seus responsáveis foram removidos do Discord, e agora que o diretor de comunicação do Discord, o Kellen Sloane, confirmou ao jornal The Verge que o servidor foi removido, Tanto os servidores quanto as contas foram removidas por conta de ordem judicial. O Discord, ele fala o seguinte que o Discord, ele responde com o acordo de IMCA, aí nessa instância com uma ação judicial, foi pedida para derrubar esses materiais, tanto o servidor como a conta de quem geria eles, ou seja, o processo da Nintendo em cima do emulador Yuzu, repercute até hoje, foi uma ordem judicial que pediu a remoção dos servidores e também das contas responsáveis. Isso aqui é muito sério, muito sério mesmo, o que levou a outra coisa gente, com a queda do Discord do Suyo, o responsável, ele foi para uma outra plataforma, Eu mencionei, se eu não me engano, no vídeo anterior a esse, e ele fez um anúncio hoje, 8 horas da manhã, dizendo o seguinte, Atenção todos, aqui é o fundador do Suyo, que está falando, depois de muita consideração, nós decidimos, ele decidiu colocar o projeto parado, Em deixar o projeto parado, ele usa aqui o termo congelado, mas a gente pode dizer que está parado o desenvolvimento, E as razões são as seguintes, a gente não tem capacidade, eles falaram aqui, não tem capacidade de manter o código mais, Como muitos desenvolvedores deixaram o projeto, foi noticiado aqui no canal também, ele disse que isso é totalmente entendível, E também o segundo motivo são riscos legais, aqui ele confirma que o Discord foi forçado a ser fechado, devido a ação judicial, E não somente um DMCA, e isso gente, essa situação para ele é complicada, porque ele não quer ser processado, basicamente é isso, Se fosse um DMCA, gente, é simplesmente um pedido de remoção, muitas vezes ali você tem o servidor punido, ou sua conta desabilitada, Mas é um DMCA, você pode refazer sua conta e tudo mais, é só não fazer aquilo de novo, mas no caso, foi uma ordem judicial, O que deixa as coisas muito mais sérias, e ele não quer correr o risco de ser processado, e como isso afeta a gente? A frequência de atualizações do Suyo vai reduzir, mas eles vão continuar dando suporte para o aplicativo, ou seja, teremos muito menos atualizações, Honestamente, eu acho que ele deveria encerrar isso de vez, se ele tem medo de processo, seria uma boa escolha, né? E ele diz o seguinte, dito tudo isso, eu entendo que muitos de vocês vão me odiar por conta dessa decisão, Como muitas pessoas vão comemorar a morte do emulador, do fork do Yuzu mais popular, Mas mesmo assim, a comunidade da emulação sobrevive. Essa é a mensagem que a gente tem, a do fundador, do responsável pelo Suyo, pelo Sudast, tá? Eu vi que o responsável, ele colocou algumas coisinhas no Twitter, né? Como se algumas novidades vão aparecer em breve, mas essa ordem judicial, gente, é a prova de que pelo menos, né? O nome e o código do Yuzu estão comprometidos, tá? Isso aí vai perdurar por muito tempo, creio eu, a simplesmente qualquer pessoa que tentar utilizar, né? Ou continuar o projeto, né? Tem aí medidas legais que podem ser tomadas para que isso não aconteça, e claro, isso vai espantar os desenvolvedores, né? E o que eu falei para vocês no último vídeo, o pessoal cola lá com o Rio Jinx, né? Que até o momento não tem nenhuma ordem da Nintendo, nem nada do tipo, continua firme e forte. Ou o pessoal cria algo novo, né? Tendo aí aprendido o que pode ou não pode com o caso do Yuzu, né? E é possível criar algo novo mesmo com a complexidade. A gente já teve alguns pequenos, pequenos tentativas de pessoas começarem algo novo. Já até trouxe aqui no canal há muito tempo atrás. Mas, por hora, nada aconteceu, né? Mas esse medo que a Nintendo colocou, realmente ele vai perdurar por conta aí, pela comunidade de desenvolvimento. Mas está aqui a notícia para vocês, atualizada. Então fica aí com a mensagem do responsável pelo Suyo, né? E a confirmação que foi removido por conta de ordem judicial. É isso, comente o que você acha disso tudo. O que você acha que tem que se criar algo novo? Você acha que tem que pegar o código do Yuzu e continuar assim mesmo? E ir para Deep Web, igual muitos já falaram aqui no canal? Quero saber de você. Muito obrigado a todos e puro.